Quantos palanques tem que levar lá em cima? Tá Pegar quatro Desses aí levar lá pra cima Continuar a cerca Nicole Xereta A Tassi e o Caô saíram Foram levar o Caôzinho na aula Passa a tarde inteira E nós vamos dar continuidade lá na cerca Vamos ver como é que tá a bateria do trator hoje Desde aquele dia Nós não ligamos, só ficou chovendo Tá engatado aqui o O guincho Vamos ver se vai pegar hoje Eu não carreguei mais a bateria Desde aquele dia Mais a mesmo Tem que mandar também que tá bem frio Tá bem frio Tem que deixar uma tarde carregando Tchau 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 O pai tá ali descarregando o esterco que tava no triciclo, só uma questão de tirar lá das ovelhas, tá largando na horta, na frutífera, o Evi lavou a caminheta dele. Vamos que vamos, meu povo, ó, vamos que vamos. Vou ter que descer lá embaixo e dar uma olhada, tem muita, tá indo muita água lá pra baixo, não tá enchendo a excessura. Feito no lugar. Nós vamos precisar de mais um mestre, o pessoal chama de Mourão também, né, mestre ou Mourão. Pino torto. Nada que uns coixas não resolva. Aí. Quatro palanque normal, três mestres. Vai um, dois, três no candelar e mais um. Vamos ter que fazer mais um em casa, mas tem umas formas, né. Tudo isso aqui, né, nós fizemos em casa, ó, esses de concreto. Agora eu vou lá colocar a broca pra perfurar. Aí já vamos começar a perfura aqui, do outro lado, coloca primeiro os mestres e depois vem perfurando e colocando os palanques. A broca fica sempre aqui no canto. Vamos ver se eu consigo colocar sozinho. Pior é o braço. Tem que acoplar ali, ó, no cardan, né, que ele gira. Então ele acopla aquela parte no trator, ele gira e faz com que a broca comece a girar também. Então a gente consegue perfurar o solo pra colocar os palanques no chão. E aí tomei um cagaço ali. Eu tava vindo bem na beiradinha do, da estrada, né, olhando pro chão, assim, pra não cair dentro da valeta, bem pro canto, se viesse, se viesse algum carro, ó, detrás, pra conseguir passar, né. Mas não tava cuidando se tava vindo ou não. E aí, de repente, ele começou assim, ó, um vuuu. E eu olhando pro trator, mas o que que tá acontecendo? O que que é no trator? O que que será que ele desprendeu? Quando eu olhei um pouquinho pro lado, ó, uma Hilux passando. E eu vou marcar, que cagaço que eu levei. Quase pulei o trator. Um pouquinho tinha saltado o trator fora. Primeiro eu vou prender aqui, ó, essa parte vai aqui assim. Aqui foi a metade, eu só tenho que colocar o trator mais pra frente, porque eu tenho que empurrar a parte de baixo dele pra lá, pra conseguir terminar e colocar aí, ó, quebra dedo. Daí empurra, bate o pino. Agora vai o cardan acoplado no trator, ó. Aqui não tem muito mistério, tem que apertar aqui e empurrar, ó, empurrando, até ali pro lugar, daí ele tem que voltar a ser pino. Aí, ó, pino voltou, tá beleza. Agora só vou colocar pra frente. Tirar essa corda. E aí, ó, pino voltou, tá beleza. E aí, ó, pino voltou, tá beleza. Nada que umas pancadas não resolvo. Feito. Começou a pingar a água aqui, gente. Olha ali, ó. Desliguei o trator. Tá vazando aqui na mangueira, ó. Aqui assim, ó, tá pingando a água. Agora parou. Vou ter que completar. Esse trator, ele nunca, nunca viu nenhum aditivo na vida aqui no radiador. Sempre é água. Então agora não dá pra colocar outra coisa além de água. Se colocar aditivo, dá ruim. Olha que foi bastante. Olha que foi bastante. Cadê pingar? Daí o cara tem que se preocupar. Daí porque não tem mais água. Cadê o olho agora? Tem que levar um pouco de água lá em cima. Cada pouco botar. Depois tem que trocar aqui, ó. Tá vazando aqui embaixo, ó. Não tem muito mistério. Nós vamos colocar o mestre aqui. O primeiro fazer com a broca, o furo. Colocar. Depois vamos colocar esse um do lado aqui, ó. Onde é que tá essa estaca. Depois nós vamos arrancar aqui lá e colocar ali. E aí tem que fazer um pra colocar ali, ó. Onde é que tá aquela outra estaca. E aí a cerca pra lá, ela vai continuar a mesma. Do jeito que tá. Só pra cá vai ser feito novo, porque a água levou. E aí com o passar dos anos, a gente vai fazendo pra lá. Porque nós temos outro serviço aqui. Era coisa que não tava programada, né. Então só vamos refazer pra deixar... Poder colocar as ovelhas aqui. Até o pai desceu lá embaixo. Agora ele quer tocar as ovelhas aqui pro lado de cima. Tem mais grama pra elas comerem. Mas é isso aí. Já vou fazer o início aqui pra colocar a broca. Se não, ela desliza pro lado. Tem bastante cascalho aqui. Não sei se vai dar certo. Sim. Levanta. Muito cascalho. Saiu umas quantas pedras daí do meio. Aqui em cima uma, ó. Vamos ver se agora vai. Ele vai girando e tranca. Ainda que é na superfície. Se é bem no fundo, isso dá um trabalho pra tirar a broca de dentro. Espera aí cá, apesar. Levanta. Levanta. Tem que ir devagar. Viu? Tira fora e daí eu vou tirar a pedra. Ali saiu mais umas pedras do lado. Como diz aquele meme, duas horas depois, terminamos o buraco. No começo tinha bastante cascalho, pedra. Porque aqui na verdade é a terra. Aqui é tudo a terra. Foi tirado terra. O pai sempre fala que aqui era um topzinho bem mais alto. Então foi tirado terra e trazido pra cá. Tem muito cascalho pra cá também. Depois quando chegou no final, pode ver, ó. É só terra aqui, ó. Não é que era mais fundo. É só terra. A parte mais de cima tem esses cascalho. O buraco tem 1,10. 1,10. Mas tem 2,32. 2,31,5. 2,41. Esse é maior. Esse é maior. E eu vou botar lá. Então vamos. Levanteu e tombeu um pra cima do triciclo. Fica mais fácil de elevar. Normalmente leva com guincho, né? Mas como tá carregado, a função é descarregar e carregar. Mais fácil de largar em cima do triciclo. Tem que pegar o embalo. Ele pega bem o motor no chão. Cuidado se não vem caminhão. Que passa caminhão direto, mesmo caminhão de erração. E vem embalado aqui na descida ainda. Você retorce tudo. Um pouquinho mais que consegui. E aí, tá bom. Aí, tá bom. Tá bom. Não conheço. Não sei. Não conheço. Primeiro, finalizando. Agora a gente calçou com umas pedras bem caprichadas aqui assim, em cima. Pra não mexer. Não mexe de jeito nenhum. Tinha esquecido antes. Fui lá embaixo e busquei um nível. Deixar o poste no nível também. Senão, sai daquele jeito. E aí, tá bom. E aí, tá bom. Opa, peraí. Olha aí. Três metros e meio. Três metros e meio? Tem que cair entre as duas. Então, vamos ver. Vamos utilizar a mesma. Mesmo portão que tava aqui. Lá? É. É bem mais pra cá. Mais pra cá? É, mas é bem não. Tipo uns 25 centímetros, ó. Pera aí, deixa eu pegar aqui, ó. E aí? É. Pode fazer pro teu lado, tem um pouco. Mais pro meu lado? É. O que seria melhor. O que daí já acompanha de cima. Aqui, tu disse? É. Tem um pouquinho mais pra lá. Deu? Deu. Aí. Aqui, então. Pode fazer. E agora tem que fazer a linha aqui pra ver se tá. Tá na linha. Tem que fazer a marca ali. Tem enxado aonde? Aqui. Vai ficar um pouco escuro, tô bem contra o sol agora. Vou fazer esse daqui. Aí o portão. Mais um ali. E o resto é cerca, normal. Aí. Aí. Nós que estamos lidando meio seguido agora. Tem que cuidar muito com esse cardan aqui, ó. Porque às vezes o cara tá segurando aqui, puxando. Se chega de enrolar a calça, a roupa naquilo ali. Deus lhe. Até parar. Tem que ficar muito esperto. É um perigo. Tem que cuidar muito. Tem que cuidar muito. Tá só colocar as pedras de cima. O pai foi lá buscar umas. Ó. Na estrada. Aí bem em cima coloca a pedra pra calçar. Aí coloca pra entrar bem justo. Ainda vai puxar cerca pra cá. Apesar de que aqui não vai puxar porque vai ser um portão. Mas sempre bom colocar aqui em cima. Pra ele não vir pra cá. Coloca umas bem caprichadas. Embaixo já coloquei bastante também. Aqui não mexe. Não tem jeito de mexer. Dá pra ficar surdo. É coisa linda ver a surda de cheio assim. Vamos lá. Fiz uma de cada lado. Depois completo com terra. De pauleira que tem lá. Gente. Finalizado por aqui o serviço de hoje. Colocado então três. E aí já fizemos a medição pra usar a mesma porteira aqui pra abrir. Lá em cima finalizado o serviço por hoje. Nós terminando de colocar então três dos mestres. Amanhã. Como é terça-feira. Nós vamos a passo fundo tá. Até já aproveitando. Respondendo a pergunta. Cleito. Quando que tem vídeo? Tem vídeo todo dia no canal? É. Não. Todo dia não. Porque tem alguns dias que eu não tô na piscicultura. Eu não consigo gravar conteúdo pra vocês tá. Terça e quinta. A gente vai a passo fundo. Então são dias aí que eu não tô na piscicultura. Não consigo trazer conteúdo. Não que não tenha vídeos esses dias né. Porque pode ser que eu tenha gravado um dia antes aí. E aí vocês acompanham no dia seguinte o conteúdo. Mas que nem são dois dias que eu não consigo trazer. Domingo agora entra inverno. No domingo a gente fica de folga aqui. No verão. Pra vocês entenderem. Verão a gente trabalha de segunda a segunda. Por causa da nossa safra. Então agora no inverno. Domingo eu deixo pra descansar. Então já são três dias na semana aí que eu não gravo conteúdo pra vocês. Então a gente aproveita nos demais dias pra trazer. Que nem hoje é segunda-feira. Vocês vão acompanhar. Amanhã, terça-feira eu não vou estar em casa. Caso eu chegue mais cedo. Consiga fazer algum serviço. Vocês acompanham sim. Mas no normal é só na segunda, quarta e sexta-feira. São três dias. Mas normalmente tem mais vídeos durante a semana do que isso né. E sábado. Também. Bom lá o pai vai ter que fazer o mestre agora. Faltou um mestre lá em cima naquela cerca. Então vai ser feito. Daí vocês vão acompanhar também colocando. Gostaria de estar já com a rotina normal. Trabalhando com peixe direto aí. Porém nós temos algumas coisas pra ajustar. Tanto aqui dentro de casa ainda. Essa semana nós tava pro lado e pro outro. Fazendo medição. Organizando coisa aí do que estragou e do que não estragou. Pra gente tem que repor né. Que nem armário. Armário cauame. Armário mesa. O painel aqui também. Estufou. Tem coisa que entrou água e estufou. Então vai ter que ser trocado. Os rodapé no chão da casa também. Tudo tem que ser trocado. Que pegou umidade e vai apodrecendo. Então nos últimos dias aí a gente tava também fazendo essas coisas. No demais eu acho que era isso aí também. Convidar vocês né. A nossa ação entre amigos aí do Ford. Focus ou 40 mil reais. Chegou em 85%. Provavelmente tá. Não vou dizer certo. Mas provavelmente o sorteio vai ser no sábado. Pelo que eu tô fazendo as contas. Então são os últimos dias aí pra vocês estarem participando tá. Lembrando. Não está marcado ainda para sábado o sorteio. Porque vai depender da participação. E se a gente vai conseguir fechar até sábado. Mas pelas contas seria sábado. Mas eu vou atualizar vocês aí em próximos vídeos. Se será sábado. Ou será. Na quarta-feira pela Loteria Federal. Então pra participar é muito simples. Tu vai clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Tu vai entrar no vídeo do canal. Esse aqui é o primeiro ó. Adquirir os bilhetes da ação pelo link. Então tu vai clicar em cima dele. Vai aparecer aqui. Esse site. Pode ser pelo celular ou computador. Lembrando que tem promoção aqui ó. 20 e 40 bilhetes tem promoção. Um bilhete 5. Ou 20 bilhetes 3,50 a cada. Tu vai descer aqui e vai escolher quantos bilhetes tu quer ó. Tu vai escolhendo aqui quantos bilhetes tu quer. Tu pode digitar aqui também quantos quiser. Se quiser um bilhete, dois. Daí tu clica em fazer a reserva. Daí tu já faz o cadastro ali. Efetou o pagamento. Já vai aparecer os bilhetes na mesma aba ali que tu fez o... Copiou o Pix Copicola. Caso tu já tenha saído. É só vir aqui em cima ó. Ó. Tá vendo aqui ó. Meus bilhetes ó. Canto superior direito do site. Ó. Meus bilhetes. Então tu clica ali. Ó. Clicou aqui em cima meus bilhetes. Vai aparecer a opção. Clica aqui. Digita o número do celular. Buscar. Vai aparecer os bilhetes que o site gerou pra vocês. Tá pessoal. Então fica com o convite. Até o próximo vídeo. E um forte abraço. E um forte abraço. Obrigado.